Nós vemos 300 anos de colonialismo, 200 anos de independência e somos, como toda a América Latina, um povo novo, que é uma categoria do Darcy Ribeiro, um povo novo. O radicalismo político é fundamental para apressar o processo histórico. Nós não podemos dar... o Darcy Ribeiro diz uma coisa, um intelectual inglês pode fazer a palavra cruzada. Nós não podemos, o sentido de urgência nosso é tremendo. Enquanto nós estamos dando taxa de juros altos, requecendo a multinacional, o agropeito, tudo isso aí, uma criança está ficando aleijada e não come. Então, o sentido de urgência, tudo que a gente faça, e o Lula e Dilma fizeram mais de tudo e o FHC, tudo isso aí, em relação à história, a pressa nossa, tem que ser... E o tempo no Brasil, o tempo da política, é demasiadamente lento, grande, brodeliano, vai aquele negócio... O caráter é subserviência. Então, não, o caráter é subserviência, que é o colonialismo, isso tu enfrenta, profissionalmente tu enfrenta, a marinha enfrenta, tu enfrenta, é esse negócio de o que vem de fora tá bom, nós vamos mudar o... nós temos que apressar esse tempo de história. Então, o negócio é desse... do político, vamos falar do emprego, é o político descolonizado, o funcionário descolonizado, a pessoa descolonizada, ela tem que ter um sentido de urgência. Já, ontem, amanhã, nós precisamos mudar tudo isso aqui. A revolução vai acontecer segunda-feira. Se não for essa revolução segunda-feira, nós vamos perder muito talento, muita gente, muita coisa. A riqueza se esvaibe. Então, é esse impasse entre a lentitude brasileira, a lentidão brasileira, e a urgência do quadro dramático, de ter um país imensamente rico, pobre, de 20% da riqueza, 20% da riqueza, ela manda 80%, e 80% da riqueza, ela manda 20% da população, é demais. Então, esse é o... Eu ponho a minha sugestão pra tentar resolver esse impasse. O meu direito de solidariedade que divide um Havana. Porque eu quero ver o cara dividir um monte de coisa. Dividir um Havana é forte.